Ok, Angola, obviamente, não é só um país que veio do nada e de repente está na moda de cima, está na moda. Não, Angola é um país que vem travando lutas incessantes pela sua reconstrução, pela sua afirmação, não só pelo seu território, mas pela sua população, pela sua sociedade, pela sua cultura. Angola é um país em autêntica transformação e para melhor, é isso que todos nós queremos. Eles têm uma obra fantástica, um livro que fala sobre um país a renascer, que é também o título deste livro, e um DVD made in Angola. Ele vem da FESA e ele é um produtor. Jerónimo Gonçalves e Neil Breslin. Muito bem-vindo. Boa noite. Muito bem-vindo. Boa noite. Por favor, esteja à vontade. Bom, desde já, esta obra teve quatro anos a ser preparada, não é isso? Quatro anos, digamos que não. Esta obra foi elaborada há quatro anos. Ah, foi elaborada há quatro anos. Ok, pronto. Perfeito. Dois anos após a assinatura dos Acordos de Paz. Portanto, em 2004 e 2005, por aí. Exatamente. Ok. E com o que intuito vem, essa obra vem ao mercado? Bom, dois anos após a assinatura dos Acordos de Paz, havia necessidade de nós prestarmos uma homenagem a todos aqueles que, não só os que se bateram por este país, aqueles que nas frentes do combate derramaram o seu sangue para que Angola hoje fosse o país maravilhoso que nós temos. Uma homenagem, dizia, a todos os construtores dessa Angola. E quis, assim, a Fundação Eduardo Santos elaborar uma obra que ficasse para a recordação das pessoas. Então, decidimos percorrer o país, percorremos dez províncias de Angola, num período de dois meses, com os nossos camaradas jornalistas, o Neil, que é americano, um espanhol e o fotógrafo que é belga. Percorremos dez províncias de Angola, fizemos uma grande recolha de imagens, entrevistas, imagens, e elaboramos esta obra que nós designámos chamar Medina Angola. E como na nossa equipa também fazia parte de um fotógrafo, então ele tratou de retratar o país neste livro, neste livro, e neste momento o filme e o livro já estão a ser divulgados em todo o mundo. Já. Já foi. Neste momento? Neste momento as imagens estão a ser divulgadas lá fora, porque a comunidade angolana na diáspora não tem uma informação real do que é que se passa em Angola, e nós há quatro anos procuramos trazer ao público esta imagem. Esta imagem. Esta imagem. O processo de reconstrução que Angola estava a sofrer neste momento. Eu quero aproveitar essa, deixa-me passar para o Neil. Neil, está há quanto tempo em Angola? De um jeito ou outro desde 2003. De um jeito ou outro desde 2003. Antes de vir para Angola, que era, contava encontrar esta Angola, que pensamentos tinha de Angola, que realidade é que imaginava na sua cabeça de Angola? A verdade, devo reconhecer que o meu conhecimento foi mínimo. Incluso o que sabia, o que pensava, não era positivo necessariamente. Incluso quando cheguei aqui em 2003, esperava um povo violento, por causa de tanto conflito. E certamente aconteceu o contrário. O povo generoso, simpático, hospitaliário. E fiquei encantado. Sem dúvida. Esta realidade que se tem... A maior parte de nós, eu digo nós, da minha faixa etária, que vivemos também lá fora, estudámos lá fora, Há um sentimento ambíguo nos jovens, que se calhar esse tipo de produções podem vir a dissipar esse sentimento. É uma saudade fora de série de Angola, é um orgulho, um patriotismo muito fora de série, mas ao mesmo tempo é uma imaginação contraditória. Quer dizer, as pessoas, os jovens acabam por não acreditar, dizer, ah não, Angola isto, Angola, não me apetece ir para lá, mas tenho saudade, mas não quero ir para lá. Este livro, de alguma forma, pode vir a dissipar esse sentimento que se estende por milhares de jovens espalhados fora de Angola. Vem, Pedro, porque não só os que vivem lá fora têm este sentimento, mas mesmo os angolanos que vivem em Angola, e sobretudo aqueles angolanos que só vivem em Luanda e que não tiveram oportunidade de sair de Luanda, têm uma imagem muito diferente daquilo que é Angola. Eu, normalmente, quando as pessoas vêm para Angola e estão em Luanda, e querem falar de Angola, eu pergunto, já saíste fora de Luanda? E eles me dizem, não, então saia de Luanda. É só para ter uma ideia de que quando nós realizamos este périplo por este país, há quatro anos, não se ia para o Amo nem para a Benguela com a mesma facilidade que se vai hoje. Se vai hoje, claro. As imagens que o livro e que o vídeo retratam, de quatro anos, não são as imagens de hoje. O Nilo, por exemplo, esteve no Amo em 2004. Se ele for agora ao Amo, e ele diz que vai ao Amo, não é, Nilo? Vais ao Amo daqui a dias. Não vou reconhecer. Ele vai encontrar um Amo totalmente diferente. Completamente diferente. E deixa-me passar aqui a palavra nesse momento que eu estive presente de ter estado no Amo, e eu, como angolano, estou realmente pasmado. E deixa-me dizer, Pedro, e Malanje também, tem aí. Malanje também está aqui? Está aqui. Não, não me diga uma coisa que eu vou já procurar aqui. Não, está Malanje. Olha, está aqui, esta é a rua principal que vai até a... Olha, eu abri o Alcalhas e foi logo... Esta é a rua principal de Malanje, não é? Esta é a rua principal. Aqui, este é o jardim principal da cidade. Aqui está a sede do Comitê Provincial do MPLA. Esta rua, portanto, é a Estrada Nacional 230. É a estrada em que eu, quando era miúdo, andava de triciclo. E que vai, que liga a Malanje, a Saurimo... E é uma série de... Tem Calandula, tem as Pedras Negras... Temos... A Angola tem tanto potencial nele. É um país que sempre foi visto como um país com muito potencial, principalmente em termos de recursos naturais. Mas, ao mesmo tempo, a Angola só agora, também com a paz, começa a surgir novamente com uma imagem diferente lá fora. Essa imagem que a Angola está a ter agora lá fora é uma imagem realística? Mesmo ou tem mais a ver, simplesmente, com o nível econômico? Ah, eu acho que o nível econômico é o que manda aqui. 20% por ano, durante não sei quantos anos, é impressionante. E tem que aplaudir. Mas, para conhecer um país profundamente, as pessoas precisam ver. E, realmente, eu acho que existe uma ignorância ainda sobre as belezas naturais, culturais, de música, com o filme mesmo. Eu mostro o filme para uma comunidade estrangeira. Eu sou dos Estados Unidos. Todos ficam impressionados com a música. Todos estão a pedir CD e querem a música mesmo. Vamos dar uma olhadela a um extratozinho deste vídeo, deste documentário Made in Angola, para nós termos alguma perceção, uma perceção mais clara do que é que estamos a falar. O petróleo é o ouro negro de Angola e domina a sua economia. É o segundo produtor da África subsaariana, com uma produção diária de quase um milhão de barris. Cabinda é a província situada mais ao norte de Angola. É uma das regiões mais ricas em petróleo e madeira africana. A província do Namib é o maior centro pesqueiro do país. Recebe o nome do deserto que ocupa a maior parte da superfície e é uma referência mundial por tratar-se do único habitat do mundo onde cresce uma estranha planta chamada Velvitsa mirabilis. Para as crianças munguilas, a escola é o dia-a-dia. Os momentos de diversão são muito similares ao de qualquer outra criança da cidade. Brincam com as suas bonecas e imitam as pessoas mais velhas no cuidado da família. As desconhecidas quebras de Calandula, as maiores de África depois das de Vitória, estão situadas em Malanje. Este espetáculo de 105 metros de altura rompe o leito do rio Lucala, um dos mais importantes de Angola. Quer dizer, aqui podemos encontrar um resumé de todos os cantos de Angola e que realmente retratam de uma forma... Na sua opinião, uma vez que este livro, quando foi feito, não existia, por exemplo, uma TPA internacional. Hoje em dia já existe uma TPA internacional. Essa TPA consegue mostrar uma realidade atual também daqui? Quer dizer, a comunicação social também vem ajudar a mostrar uma realidade diferente do nosso país que era mostrada só da forma como certos órgãos entendiam. Exato. Eu, por exemplo, eu e muitos angolanos que temos familiares lá fora às vezes ligam para mim e dizem olha, está a passar o programa que está na televisão, olha, vimos-te na televisão e penso que foi de facto uma boa iniciativa até para a TPA internacional levar à realidade do nosso país porque é muito importante as pessoas conhecerem Angola. Não é conhecer Luanda, mas conhecer Angola no seu todo para nós depois podermos então compreender a nossa história. Claro. Porque a nossa história precisa ser contada e recontada para que as novas gerações saibam de facto aquilo que se passa nesse país, sofrido durante mais de 30 anos de guerra e está agora neste processo de reconstrução nacional onde a cada dia se ergue uma parede, a cada dia se asfaltam quilómetros de estrada a cada dia se desbravam as terras para a agricultura enfim, é um número infindável de coisas que Angola vai registrando nesses últimos sete anos desde a assinatura dos Acordos de Paz. E é preciso salientar-se obviamente isso também para quem não tem oportunidade de constatar isso aqui em Loco. Por outro lado, isto não está só em português? Não, está em quatro línguas, português, espanhol, inglês e francês. E francês também. E francês também, portanto... É castelhano, castelhano. Sim, espanhol, castelhano. Ah, porquê. Espanhol, exatamente, eles têm o castelhano. É castelhano. E já pode ser adquirido então assim em quase todas as partes do mundo? Em quase todo o mundo já pode ser adquirido esse trabalho? Já foi divulgado nas televisões do mundo. Do mundo, não é? Quando o Nils está back in the States, nos Estados Unidos da América, e lhe perguntam sobre Angola, qual é a resposta mais usual que dá? Bom, vou começar que ainda existe muita ignorância, infelizmente. E eu falo muito bem deste país. Já conheço dez, onze províncias agora. E é um país maravilhoso. Eu me considero afortunado de ter tido esta oportunidade. Mas, se eu falo Angola, ninguém sabe do que estou falando. Incluso temos uma prisão nos Estados Unidos, que tem o nome Angola, infelizmente. Então, se eu falo Angola, ah, isto está... É prisão. É prisão lá, no sul, no Louisiana. A prisão break? Ok. Não, não, não. É um país na África e, infelizmente, não só existe ignorância sobre Angola, mas África em geral. Sem dúvida alguma que DVD, livro, vem ajudar a dissipar essa má impressão que... Má impressão não, essa falta de conhecimento que as pessoas têm de Angola e também a má impressão que muitas pessoas têm de Angola. Independentemente das dificuldades ou situações que se atravessam, o caminho é para frente e Angola está a subir, sem dúvida alguma. E é para lá que nós queremos ir todos a bom porto. Eu quero agradecer muito a presença de Jerónimo Gonçalves e Neil Breslin pelo facto de terem trazido aqui essa fantástica obra e pedir a todos uma salva de palmas. Bem fortes! Sim, pode ficar. Eu deixo de estar aqui que eu vou receber com muito...